Eu sou cantora popular brasileira, uma coisa que eu sempre lutei, sempre almejei na minha vida, foi justamente ser cantora popular, ser uma cantora que cantasse as coisas do meu povo, principalmente as coisas boas. E eu só canto aquilo que é verdade, os compositores de verdade. Então eu não posso me situar se eu sou sambista, se eu sou uma cantora autêntica brasileira. É isso que eu faço questão de você. Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Sim, amiga. Meu coração vou consultar Para saber se ando errado Será difícil negar O mar serenou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Tá legal, tá legal Eu aceito a corrente Mas não altere o samba Tanto assim Tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Vai Mantenha a tradição Vai, meu próprio tristeza Pé no chão Vai Mantenha a tradição Vai, meu próprio tristeza Pé no chão Dinheiro na mão É vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda ilusão E sonhou Caiu Esplandeceu E iluminou Na barra do dia O canto do galegô A flor se abriu A porta de ovário brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor Minha viola Vai pro fundo Do amor Não haverá Mais ilusão Quero esquecer Ela não deixa Alguém Que sobe bem Sem gratidão Oi, veramá Oi, veramá O que chamou Foi, veramá Oi, veramá Oi, veramá Foi, veramá Quem chamou Oi, veramá Oi, veramá É água no mar É água no mar A mar é cheia O Pareira O Pareia É a doa do mar, é a doa do mar É maré do dia, ó Maré do dia, ó Maré do dia, ó Maré do dia, ó